Oi gente, eu estou aqui com um chininho amigo meu, filho de final do rato chino que fez o vídeo sentado na parede do olho d'água do tanque, não foi? Foi isso aí mesmo. Isso aí, chamando os aboios. Aí eu vou lá em Gilmar, já encontrei um rapaz arrancando toco ali, fiz o vídeo com ele. Aí agora eu estou passando aqui com você, aí eu quero que você diga o nome desses animais. O nome do jumento é bozol. O jumento é bozol, né? Que é pequenininho. E o nome do cavalo é Transilin, do pudrinho, né? Transilin, trans o quê? Transilin. Transilin. Tu foi o primeiro cavalo que cria cavalo que aceitou o nome do cavalo. Foi, eu botei o nome porque eu achei bonito, né? Transilin, né? Pedi para os amigos botarem nos animais dele, mas eles achavam feio. Transilin? É, aí eu botei. Aí é macho ou fêmea? É machão, pudrinhozinho. Aí tu vai criar um dia para... Estou escapando ele, estou escapando. Está rendendo ele para dar umas carreiras um dia com o João do Ó, né? É, não, quando é o vaqueiro eu não corre. É, caga-sela que nem eu não corre mais vaqueiro que nem João. Tu é caga-sela do quê, rapaz? Eu gosto da vaqueirama. Aí você vai mostrar aqui a carroça, o cachorro procurando uma sombra. Piaba. Hã? É piaba o nome dela. Aqui ele improvisou um banco de carro. É isso aí. Aqui ele vem carregando água. Vem de onde com essa água? Eu venho daqui do oi d'água. Tu vem do... Ah, tu vem do oi d'água, né? Porque eu levo para os animais beber, porque é quente o dia. Aí para os bichinhos passarem o dia todo dia com sede, não. É. Eu posso passar até um dia com fome no mato, agora bicho meu não. Não, você não, né? Não. É que os jumentos agora, ó. Opa, agora é areia. Os algatos são burros. Ei, Chininha. Aí, esse pudrinho apanhou há pouco tempo, foi? Apanhei esse pudrinho faz três meses que eu apanhei ele. Ele era mais mau do que isso ainda? Era tão mau no mundo que parece que ela já estava agarrava no rabo dele. E ela? É, mas Deus é bom, né? Dá um faredzinho de imbi, né? É imbi com trigo, rapadura. Dá rapadura ele também? É, a minha purina de carvalho, meu é rapadura. Mas você dá rapadura ao cavalo, mas não dá queijo. Dou não, porque queijo é caro demais. Vitor novel, não é queijo? É, o queijo eu como e a rapadura eu dou jumento. É, isso aí. O cavalo come também. É, né? Hoje, um pinhado faria uma rapadura, não mata para o dia todinho. Agora não pode faltar água, não. Pode não, né? Tem igualmente a gasolina e motor de carro. É, isso aí. Ei, mas vai não ver sair um aboiozinho aí? Papai, eu faço zoada. Uma zoada, eu faço uma zoada. Os cabos costumam dizer, eu sou aboiador, não sei o que. Não, eu faço a zoada. Só que a zoada eu faço, vai ver agrada uma, vem de uma agrada a outra, né? É. Porque eu não tenho preconceito de ser ninguém. Eu sou melhor do que ninguém no mundo. Agora, se o cabos for aboiador, eu dou valor. Se for um vaqueiro bom, eu dou valor. É. E já lá dos animais, eu dou mais valor ainda. Já do Bré já aboia bem? Já do Bré é a primeira. É, né? É a primeira. É uma garganta, né? É. É um ligão. É isso aí. 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 O sol já tá muito quente, que parece até meio-dia. O sertão do cariri, quando o gato amagrecia. Mas quando o inverno vem, engorda tudo que tem. E o sertão tem alegria. E o sertão tem alegria. Aço, barragem, barreiro. O cavalo engorda logo. Piscamos só com o vaqueiro. Mas quando a seca vem, se acaba tudo que tem. E começa o desespero. É, é, foi. Somente Deus verdadeiro. É quem tá da nação. Quando vem o tempo ruim, a gente quer manispir. Passava a criação. Mas quando o inverno vem, a riqueza sempre tem. Cai água já de montão. Agora sai que lê uma metade. No rio de salidade, direto pra buqueirão. Oh, oh, oh. Manda um abraço aqui pra raqueiro, pra buqueirão. Juvelei, Zé Andrade, a turma lá. Ei, com prazer e emoção. Digo assim, companheiro. Matada, vaquejada. No nordeste brasileiro. Meu verso tá conformado. Eu gosto da vida de gado. Eu trabalho o dia inteiro. Mas não há bastante apertado. Aqui em parte do madrugado. O meu amigo vaqueiro. Oh, oh, boy. Alô, vaqueiro, meu todo do Brasil. Uma abraço aqui de Chininha. Quase forte no fogo, hein, Chininha. Quase, mas assim mesmo. Ovo a racha. Já trabalhou muito hoje? Já, desde o madrugado que eu trabalho. É isso aí. Viver no trabalho. Eu chego na sua casa no escuro, você não tá mais. Tem dia que eu saio três horas. Tem dia que eu saio quatro. Tem dia que eu saio cinco. Aí os pessoal dizem, você tem que fazer vida de mais chininha. Um dia eu cheguei lá quatro, cinco horas ele não tava mais. Outro dia eu fiz quatro, mas ele não tava mais. Eu vou dormir lá mais, ele. É. Pra sair de manhã. Nós saio até meia noite. É, não é. É, eu sou que nem a gente irante. Quando é pra mim ir embora, eu vou cedo. É. Isso aí. Aí eu vou ver se eu vou lá em Gilmar, né? Meu primo, Gilmar. Teu primo, né? É, meu primo. Ver se mostrar os cavaleiros, o burro dele. É. Isso aí. Apoio, pra ver esses vídeos, se inscreva no canal de Universo. Escreva esse vídeo aí, esse vídeo aí no canal de Universo. As vaqueramas de todo o Brasil. Agora no... É, pra terminar. Agora pra esse Brasil inteiro, com muita satisfação. Quem fala chininha de solidade, sem lápis e papel na mão. Quando vim do Cariri, de São João do Cariri, de Campino do Sertão. Passando em solidade, terra do meu coração. Isso aí. Fica assim com satisfação. Tô com o Dino Inverso Moreira. Aqui no Caminho do Açú, depois gosto da brincadeira. Se a aparência não me engana. Hoje é fim de semana. É dia de sexta-feira. Eu gosto da brincadeira. Essa vida que me agrada. Enquanto Deus me der vida, eu venci na caminhada. Tem dia que sai de cinco horas. Canta um verso sem demora. De quatro da madrugada. Quase ninguém acredita. Sonho com mulher bonita. Em festa de vaquejada. Aê, vaqueiramos. Abraço aí pra todos. Isso aí. Só notei uma coisa. Eu ouvi falar que você tá com o Jardim do A. Não, Deus me livre, cheio de graça. Você não falou o nome dele nenhuma vez. Jardim do A. Jardim do A, colega amigo. Manda um abraço apertado. Pra fazenda mulugu. Pra os vaqueiros de gado. Pra Janduã e Pitu. Que é uns caba considerado. A coca dele são fã. Pro meu amigo Gilvan. Que é um caba do gado. Rê, rê, boi. Aqui, ó. Pra retão. Que o Gilvan me deu, mais Paulinho. Gilvan, não foi? Sim, me deu. Tá aí. Ainda tá vivo, amigo. Pra dizer que cem boi minha. Dê, me deu inspiração. Canto de noite, todo dia. Agradeço a Deus do céu. Pra ela tirar o chapéu. Com prazer e alegria. Me deu o dom consagrado. Gosto da vida de gado. A qualquer hora do dia. Rê, boi. É, isso aí. Gostei, gostei. Valeu? Olha, muita gente diz. Não, eu não quero fazer vídeo. Não, porque eu não tenho nem uma galinha. Aí eu digo, vamos lá. O que você faz? Arruma um bocado de fato de galinha. De frango. Bota debaixo de um pé de pau. Quando os urubus chegarem, nós filmamos você e os urubus. Poxa, nós faz o vídeo até com os urubus. É, e se não tiver urubu, eu não fico com tu ali sentado numa parede, não foi, Chininha? É, foi. Quando o canal não tinha nem ser inscrito, não era? Foi, caba feio que nem eu, quando vai com urubu. Chininha, feio, isso não existe não, feio. É assim mesmo. Se você, olha, olha, o que você falou, eu vou falar. Se você se ajeita, tira essa barba, bota uma roupa, você não quer, é porque você... Mas sabe por que eu fico baboso assim? De relaxado. Eu tô doido pro governo me aposentar, rapaz. Eu comprei um carro de baixeiro pra eu andar nas carvagadas. É, faz o que eu não fiz de novo. Mas se Deus quiser, você já um dia tem um carro de baixeiro. Não estudei não, mas eu não conselho a qualquer um de vocês que é novo. Que estude e aproveite a mocidade. Que estude sem boemia a qualquer hora do dia. Com muita tranquilidade, faça o verso sem telinha. Quem tá dizendo é Chininha da terra de soldados. Isso aí é muito bom, é estudar. Agora eu vou dar um conselho pra todas as pessoas, principalmente as crianças e os adultos, que leem a Bíblia, quer saber o que Deus quer, tá na Bíblia. Todo projeto de Deus tá na Bíblia, ninguém quer ler a Bíblia. Ou ler, se você não sabe ler, Chininha, mas você pode ouvir no YouTube. Bota na voz de Cid Moreira, que eu vou escutar a Bíblia todinha. Deus tá em todos os cantos. Mas ele tá em todos os cantos, mas nós temos que... É, tá com ele no coração. É, e procurar ele. Procurar ele, né? Quem procura Deus já viu. Exatamente. Que sirva de exemplo pras pessoas, né? Pro velho, pro novo, pra tudo. É. E aí, Chininha. Valeu. Vamos finalizar. Ficamos todos com Deus. E até o próximo vídeo, viu? Até o próximo aí, amigão. Valeu. Boa sorte. Fica com Deus. Eu vou patina aqui. E de universo pra ver os vídeos. De universo aí pra ver os vídeos aí em todo o Brasil. Fora do Brasil, em todos os cantos. É, e vamos embora pra tu trabalhar. Valeu. Valeu. Que só isso? E aí, gente.